. 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 Fica aí, viu? Deixa que eu jogo, deixa que eu jogo Deixa eu jogar, deixa eu jogar Mais um aqui Nossa senhora do céu, não é possível Esses globais são muito bons E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas Ao depositar no csgol.net, utilize o cupom RIO2022 Utilizando o cupom RIO2022 Você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito E preenchendo o formulário, participa dos sorteios exclusivos e super especiais csgol.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de csgol Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário você encontra na descrição O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337 Essa partida que vocês viram assistir, eu joguei com essa Classic Knife aqui Que no caso, é uma Classic Knife Gojan Mano, é uma faca sensacional Que eu gosto muito Eu ganhei recentemente lá no csgol.net, né? Vocês assistiram Porém, eu decidi que eu farei um desafio para vocês com essa faca Seguinte, se eu sorteio essa faca agora, para geral Será um sorteio para 2, 3 mil pessoas Um sorteio para 2, 3 mil pessoas A chance de você ganhar é muito pequena Agora um sorteio para 10 pessoas, tá ligado? Aí já é outro esquema Aí você já tem 10% de chance de ganhar Rapaziada, é o seguinte Você que joga csgol, você que gosta de csgol Faça parte da minha comunidade lá na Faceit A Matilha A comunidade já está online E você basicamente precisa fazer cadastro na Faceit Cadastrar lá csgol Provavelmente você já tem Enfim, entre no meu clã E no final de dezembro, os 10 jogadores mais ativos Participarão do sorteio dessa Classic São os 10 jogadores mais ativos Porém, pensa comigo Se você joga em time Ou seja, se você joga com 5 amigos Teoricamente serão os 2 times mais ativos Irão concorrer a essa faquinha E até lá, eu trarei várias e várias outras skins Premiando os jogadores mais ativos Então faça parte da Matilha lá na Faceit O link está na descrição aí para vocês Ó, confia no pai Entra lá Que vai ter muita, muita novidade Muita novidade mesmo Confia em mim Recado dado Vamos para a partida Ó, vamos Vamos rushar B pelo meio Pelo Rio Nilo, tá ligado? Só me segue Só me segue, galera Só me segue Ó, vai virar a Skirt Ó, mira ali Tomou, tomou pai Tomou o HS aqui Ele rushou Ele tomou o Lucas Boa Planta, planta Eu sou eu Vou ficar aqui com o PI Vamos ficar mirando o PI Peguei um nas 10 Pode ficar mirando Pode ficar mirando Você quer a minha nas 10 Costa, costa Tem um cara meio, né? Costa, costa, costa Costa, costa, costa Costa, costa, costa Costa, costa Costa, matei Carta, com a vossa Tá que nem essa smoke eu acho, Felipe Sensação que ela se olha no queijo Ixi, meu Deus Sério, cara, tá uva branca, velho Fechei tudo, mano Olha, olha Feio demais, mano Michael Jackson Ah, velho Joga aí, galera Joga aí, galera Boa, boa, boa Mano, dá uma marcada aí Eu vou marcar B Deixar a bomba aqui na base Dá uma marcada aí Ah, compra lá É, compra lá Tô com a cena Vai morrer The North Face Puxou um B Puxou um B Olha, tô no Maquel T4 não tá com ele, mano Pode ir de boa Traz esse pilar aí Vai ter que forçar, rapaziada Vamos fazer o rush e unilo Todo mundo agora Do pistol Do pistol Dá pra subir aqui? Tô cego, tô cego, tô cego Relaxa, pode parar, pode parar, joga a parada agora Segura um pouco agora Pega a rotação, pega a rotação Vou smocar lá Pode ter ruchado ali Pode ter ruchado ali Pode vir, galera Ele pode ter ruchado aqui Se fecha aí, galera Pode montar, Felipe Vai indo bem no chão, vocês Eles podem bangar lá, toma cuidado Então vai, tipo, já esperando essa bang Eu vou tentar pescar o cara da escada Quando eu matar o cara da escada, vocês, mano, explode, fechou? Me viu aqui Pode B, pode B Pode B que eu tomei um avanço fudido aqui Bangar uma Bangar outra Errei a bang Esqueci, me enchei Na escadinha, na escadinha Batei um escada Encosta aqui, Rafão Batei Vai de uma escada, vai de uma escada Batei um Rafão aqui, joga Azul Caiu, caiu Rafão caiu Se fecha aí, Perri É um X1, Perri Perri, voltei, mano Tava falando com a minha mãe Foi mal Vamos Bzinha, Perri, né? É de um power Ele mesmo não precisa E ele voltou no jogo Não, e ele voltou em cima Ah, tem dois Tem dois Calma aí, segura um pouco aí Quem que tá vivo? O 4 tá lá na B, mano Ele ruchou o B, o cara? Não, não É muito tiny, velho Eu puxo a granada O cara aparece, velho Apareceu dois ainda Tem um aqui Não Tô comendo o que, velho? Tá bonito Hum? Tu me deu quatro Precisa jogar Eu tô comendo o Burger Boa, tá bom aí Tá, tá Vou chamar a atenção aqui Vou jogar primeiro Pode B, pode B Pode B Boa Ô, Lucas O que que nós fez aqui esse round? Eu não espesso fazer maldade com ninguém Passa pulando Passa pulando com tudo Passa pulando com tudo pro outro lado Boa, boa, boa Tem um aqui Vem que eu vou olhar Ah, dá Ah, mas esses caras aí Olha isso, 0,6 Relaxa Boa Segura um pouco, segura um pouco Sério, tio Ô, azul, volta e pega a bomba Tinha a casinha, Lucas Matou? Tá embaixo, tá ligado Vamos B, vamos B, vamos B 61 na entrada da... Caminho, que eu tô aqui Ainda tem... Quer trocar de arma, Lucas? Eu sei O que é? 61, esse cara tava lá na... O cara podia jogar só de pistola, mano Eles iam ganhar tudo, eu acho Costa, 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 bem... Buraco, eu acho Vai tá costa O cara vai tá aqui Tá falando com a minha mãe Ou foi de facolhaço, pá Vamos pegar nesse avanço aqui, Felipe O outro veio ali... O cara é afiado, tá aqui Não gosta de saber não, cara Vai bangar aqui, eu acho Deixa eu abrir no pixel no pixel Bombe matei, pode vir galera Ó, banguei, vira, vira O cara veio buraco Tá buraco, tá buraco, tá buraco Relaxa Já smokei, Jorge Eu matei Vamos dar uma marcada de novo? Eu vou lá B solo Deixa eu B solo Ah, tá de AK, viado. Essa bala é de AK? Eu e o rapão, primeiro. Vai não, tô aqui. Tomei de AWP da Bima. Deixa o Felipe jogar primeiro. Passou o 1. Outro aí, outro aí. Caiu, tá em baixo. Nossa senhora. Já ganhou, já. Boa. O daqui tomou mel já. Tão forçado, galera. Pode ser Spike B. Toma o tiro no pé. Pode entrar B. Toma o tiro no pé de AWP. Por onde? Tem, tem. Toma o tiro no pé. Tá miado. Pode comer. Nossa, esse daqui tomou ainda. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Boa, galera. Boa, galera. Lindo, mano. Vou pegar ele nas ideias. Vou pegar ele nas ideias. Deixa eu jogar o rapão e pegar a costa, gente. Ai, eu. Boa, deixa aí. Bora, bora. Só joga. Eu fico aonde, então? Já foi mais só o B. Por onde? Eu já ganhei de onde os caras... Tem aqui, tá? É igual aquele de lá, que nós tava jogando o caralho. Tem um loucão de arreio. Tudo bem, galera. De novo. Tomou tiro no Felipe. Tomou tiro no Felipe. Ai, tem um ar. Relaxa, o Rian jogou, pai. Vai ter costas. Vai ter costas de vocês. Costa CT, Rian. Costa CT. Pedrada, perrícula. Mano. 62 dentro do bombe. 62 dentro do bombe. Matou, a fã. Esse cara tava a costas, mano. Esse cara tava a costas, mano. Carrega essa merda. Carrega essa merda. Carrega essa merda. Vem comigo aqui, a fã. Confia. Ai, mano. Tá vendo, Felipe? O Felipe tá aberto. Você deu dano? Não, nada. Eu tenho 17, né? Olha, vai dar um fake. Ai, depois... Nossa, que suave. Eu não precisava ter ido lá pra cima do bombe. Ô, Lucas. Tá, eu vou ficar aqui, tá? Tem que ver já. Fecha, Felipe. Eu pego passando o bombe. Cuidado com escadinha, só. Tô dando umas ideias de mil graus aqui. Mocou. Não tô mais vendo. Mais um, Felipe. Mais um, Felipe. Vai, vai. Último B, último B. Não vai um por um. Não vai em x1. Não vai em x1. Boa. Ó, tem al... Pega uma alpia atrás do bombe pra mim. Pega uma alpia atrás do bombe. Boa. Bang B já. Pode ter aqui. Não tem não. Encosta aí, encosta aí. Descante aí, Felipe. Fica peitando, pai. Esqueceu já. Tem, tem nilho, tem nilho. Tem ass. Temos dois aqui, galera. Mais um aqui, Felipe. Fica aí, Felipe. Deixa que eu jogo, deixa que eu jogo. Deixa eu jogar, deixa eu jogar. Não, velho. Mais um aqui. Dois, 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 dois. Tô lá. Mais um nilho. Mano, ele tá muito lindo, pai. Tava aqui, tava aqui. Tava aqui hoje. Que isso, viado. Tá nilho, nilho, nilho. Não morre, não morre, não morre. Nenhum, 98, viado. Tá bom, não morre, não morre, não morre. Ó, escada, 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 escada. Escada, escada, escada. Posso pegar? Tem no bombe já. Boa, galera. Mano, deixa o solo B esse round. Se for, eu vou gritar logo de início, mano. Vou ficar aqui, ó. Vai, saca, eu vou te ajudar as ideias. Eu vou ficar recuado nesse meio, só. Bang B. Fica ali na porta, velho. Vou smocar ali. Eu smokei. Ai, meu Deus. Relate. Nossa, não sei quem smokeou melhor, velho. Sem querer. Boteu na parede. Olha a minha. Vai, Lucas, fica aí, fica aí. Vou deixar ali pra ver se ele se sumiu. Boa, Lucas. Recuo agora. Vamos administrar essa vantagem. Smokear, smokear. Pode ir do lá, Felipe, se quiser. Boa. Entra a A aqui. Tem um inimigo, Felipe. Tá, relaxa. Eu não mais smokei, rapaz. Smokei pra nós, pai. Tem, 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 tem. Entrou, mais um, mais um. Ajuda, ajuda, ajuda. C4, C4 lá, pai. Aqui, galera. Dois aqui. Dois aqui. C4 é nosso. Tá lá, tá lá. Pode ficar aí de boa agora. Não, 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 não. Mais um. Too easy. Acabou, galera. Mano, o cara, não esperar outro, tá ligado? Rafa, quer que eu vou, quer que eu mangue lá? Ah, tem meio Nilo. Meio Nilo. Vai, vai, vai. Vamos aí, Nilo. Meio Nilo. Tá pronto? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Esses globais são muito bons.